Pararará Depois aí Da minha autodefesa com o braço direito Tamo de volta com o Chão do Esporte Estrangeiros 5 Brasil 3 Os estrangeiros vão vencendo O time do Brasil 2 gols Do Rage 3 gols Horácio Peralta E o Júnior Senna Vendo os 3 do Brasil Júnior Senna Tem sido a salvação do time do Brasil Eventos 3 do Brasil O time brasileiro tá correndo Pra tentar virar o jogo, mas os gringos vão Segurando, vencendo por 5x3 Ih, meu Deus do céu, continua o jogo Revers joga no Ronaldão Ronaldão Lanzar Ricardinho, pentacampeão mundial Confirmando O pool de grandes emissoras Diretor responsável da Grande Globo, Mário Vascocellos Diretor de jornalismo da Grande Globo Isabela Varias É... Diretor de jornalismo do SBT Oscar Colombo Diretores de jornalismo da Band, da Rede Bandeirante Fernando Mitri, Rodolfo Schneider E André Miranda Vice-presidente de jornalismo Da Grande Record Jorge Antônio Marum e Douglas Tá volado Olha o Junior César Mandou pro gol, segundo a Bíker Cacilhas, o goleiro Campeão em 2010 Não deu sorte esse ano na seleção espanhola Mas foi campeão Da Liga dos Campeões da UEFA do Real Madrid E agora bolão só Mas a bola foi lá no João Leite Goleiro vice-campeão brasileiro em 1980 No Atlético Mineiro Vamos ver o que vai acontecer Ricardinho Não foi bem Não foi bem Não foi bem Bola do Hugo da Leão Croif Hugo da Leão de novo Croif de novo Capo de Vida Olha aí Croif lança o Horácio Peralta Que acabou Nossa Para lá no fundo Tiro de meta João Leite Junior César Tem o Fred na frente A torcida tá pedindo um gol do Fred hoje Vai calar a boca dos críticos Jameli Olha o Jameli Tem o Fred do lado Tem o Ricardinho também A bola foi direto pra fora Tiro de meta Para a seleção dos estrangeiros Enquanto o apito não acontece O show continua Melhor futebol do mundo é aqui O show do esporte Grandes emissoras Ai, 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 ai Olha o Fred Olha o Fred perdeu O Cacilha segura Joga pra corner O Fred chutou Fez tudo certo Mas o Cacilhas defendeu Méritos no Cacilhas corner Fred fez a cobrança Estébano cortou E cortou na moral Junior César Tem dois pedidos Tem três pedidos Jameli Ronaldão Fez um cruzamento pro Fred E quer Cacilha Sim, o Cacilha já joga Mas o Cacilha Mas o Cacilha O Cacilha Não foi bem nessa Tiro de meta João Leite Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Hugo de Leão Toma na bola Do Ricardinho E o João Leite Segura Por um A mão ele segurou Quase o Hugo de Leão Chegou lá Olha o Ricardinho Mandou direto E o gol Gol Do Brasil Do Brasil É do Ricardinho Com o brasileiro Manda no canto direito do Cacilha Diminui a seleção brasileira Cinco para os estrangeiros Quatro para o Brasil E o Horácio Peralta Não pediu para Falta do Horácio Peralta Em cima do Ricardinho Bola do Brasil Jogaram a toalha Fim de jogo Fim de jogo Mas é o que? Não tem mais Como continuar Vitória dos gringos Os estrangeiros Venceram por cinco a quatro Hugo de Leão Comemorando Fazendo o sinal de Bozinho Para a torcida Vitória deles O Cruyff Está aí o Cruyff Comemorando Manda uma mensagem Para a galera aí Gostou da Holanda? Da Copa do Mundo? Tá certo Mandou uma mensagem Para todo mundo aí O time do Brasil sai Aplausos para os jogadores brasileiros Que visando a parte deles Parabéns aos gringos O Raji está comemorando a vitória Vejo dois gols hoje O Raja está comemorando a vitória A vida é zé A vida é zé Cacilhas comemorando a vitória Está aí o Cacilhas Hugo de Leão Mandou uma mensagem para a galera do Uruguai Hugo de Leão Um abraço Grande Hugo de Leão Mandando um abraço Para o presidente Presidente Mujica Grande Pepe Mujica Foi o... Agradecendo também A atuação do Hugo de Leão Grande Hugo de Leão Comemorando a vitória Vamos lá gente Fechando o show dos mortes Finalizando Parabéns aos estrangeiros Seleção brasileira Veio a sua parte Cinco para os estrangeiros Quatro para o Brasil Muito obrigado a todos A audiência Finalizando Mais um show do esporte Muito obrigado Um momento importante Aqui no show do esporte Agradecer a todos os amigos Que jogaram hoje Que Deus abençoe a todos E em breve E em breve estamos lá de novo Com mais um show de artigos Muito obrigado Fiquem com Deus Deus abençoe a todos Felicidades E até a próxima Aqui na internet Com mais um show de artigos Muito obrigado Felicidades até a próxima E até a próxima